Existe restrição de idade para voar de paramotor. O que acontece se você descumprir regras operacionais de voo? Assista este vídeo e descubra em mais um episódio da série Voando com Segurança, do canal AzambaFly Paramotor. No emocionante mundo do paramotor e do paratrike, a aventura encontra-se com a responsabilidade. Conheça as regras de operação que garantem a segurança de todos. Regras operacionais No aerodesporto, a ANAC credenciou, segundo o RBAC 103, o paramotor e o paratrike, na modalidade de ultraleve motorizado até 200 kg e velocidade máxima de 185,2 km por hora. De acordo com as regulamentações estabelecidas, a operação dos paramotores e paratrikes está sujeita a uma série de diretrizes. São elas Segurança e riscos Condições de voo Autorização de pouso e decolagem Conscientização de passageiros Restrição de idade Segurança e riscos Operar um paramotor ou paratrike exige responsabilidade. É proibido realizar operações que coloquem em risco pessoas no solo ou ao sistema de aviação civil. Além disso, lançar objetos que representem risco para pessoas ou propriedades é estritamente proibido. Entende-se que o descumprimento destas regras expõe a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Ou seja, o piloto que descumprir responderá pelo seu ato de acordo com o artigo 132 do Decreto-Lei nº 2848 do Código Penal, Que diz o seguinte Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente terá como pena Detenção de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Portanto, antes de alçar voo, lembre-se que se você descumprir esta regra, Seu sonho de voar pode se tornar um pesadelo. Condições de voo O voo de paramotor e para-trike está limitado ao período diurno, Com referência visual constante à superfície durante todo o voo. Autorização de pouso e decolagem É proibido realizar operação de pouso ou decolagem Em localidade não autorizada pelo proprietário ou detentor dos direitos sobre a área em questão. Conscientização de passageiros Antes de embarcar um passageiro, é necessário informá-lo sobre os riscos envolvidos, Destacando que se trata de uma atividade desportiva de alto risco, sem garantias de segurança. Restrição de idade A operação de paramotor e de para-trike é permitida apenas para maiores de 18 anos. Em conclusão, à medida que exploramos os céus com nossos paramotores e para-trikes, É fundamental lembrar que nossa paixão pela aventura deve sempre estar alinhada com a responsabilidade e o respeito pelas regras. Cada regra estabelecida visa proteger não apenas a nós mesmos, mas também àqueles ao nosso redor. Portanto, que cada voo seja não apenas uma busca pela adrenalina, Mas também uma demonstração do nosso compromisso com a segurança e o respeito mútuo. Juntos podemos elevar não apenas nossos paramotores, Mas também os padrões de excelência e responsabilidade em nossa comunidade. Bons voos! Se você achou este vídeo esclarecedor, deixe seu like. Inscreva-se no canal Azamba Fly para Motor, para mais conteúdos como este. Obrigado por nos acompanhar.